As startups estão conquistando espaço na economia do Brasil já há algum tempo. Já destacamos isso aqui no AgroB. Mas, na última semana, na Feira da Agricultura de Minas Gerais, em Uberlândia, ficou ainda mais evidente a participação das startups no agro, ganhando força e tendo cada vez mais espaço no que diz respeito à tecnologia, abrindo esse espaço para o que a gente pode chamar de algo cada vez transformador. O empreendedorismo, a tecnologia, as startups. Tudo isso faz parte do nosso tema do AgroB, que entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, canal 527 Claro HD, 9 Claro Analógico. Estamos para o mundo todo no youtube.com.br canal Viver Brasil. Vale a pena dar o like, vale a pena ativar o sininho, acompanhar a gente. E se você faz isso aí, se inscreve no canal, você vai recebendo aí as atualizações de tudo o que acontece aqui no nosso canal Viver Brasil. E no programa de hoje, vamos discutir a importância do empreendedorismo, da tecnologia, a importância da ação das startups, os trabalhos bem desenvolvidos. E a gente tem a honra de receber aqui o Fabiano Alves, meu xará, analista do Sebrae Minas. O xará, muito bem-vindo aqui, seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso AgroB, ao nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio, hoje falando sobre empreendedorismo. Legal, Fabiano, xará, grande xará. Parabéns aí pelo nome e pelo programa, viu? Acho que assim, é uma perspectiva muito interessante, as novidades que a gente tem cada vez mais para o nosso agronegócio do Brasil. Perfeito. E eu já te começo a te perguntando, Fabiano, como é que foi essa participação na FEMEC? A gente trouxe aqui alguns detalhes da FEMEC, ainda vamos fazer um programa especial, fazendo um balanço da FEMEC, já estamos já agendados com o presidente do Sindicato Rural, que organizou o evento e tudo mais, mas não tem como abordar a FEMEC num programa só. Então, por isso, a gente dividiu aqui em vários programas para a gente poder analisar a FEMEC, poder ter aí o depois da feira, que é o mais importante até, né? Que é a hora que a gente começa a fazer o balanço e colocar a coisa para acontecer. Sei que na FEMEC vocês tiveram aí um stand do SEBRAE, em parceria com a Prefeitura, para desenvolver aí um trabalho de exposição das startups, a possibilidade do que elas podem fazer. Como é que foi essa participação na prática? Então, a FEMEC é uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, de Minas Gerais também, obviamente, e organizada pelo Sindicato Rural, que teve a participação, o apoio do SEBRAE, e ali a gente tinha realmente um stand bem interessante ali no pavilhão da feira, juntamente com a Prefeitura, a gente acabou unificando esse espaço, e ele foi muito importante na proposição do que a gente estava pensando, que é levar um pouco da inovação ao acesso e ao conhecimento dos produtores rurais. Obviamente, o agro tem crescido cada vez mais nessa parte tecnológica também, principalmente grandes empresas têm adotado cada vez mais a tecnologia a seu favor, e alguns pequenos, às vezes, nem sempre têm acesso ou têm algum certo receio, medo, inclusive, e o que a gente tentou proporcionar foi exatamente esse acesso. Então, em Uberlândia, a gente tem um celeiro muito importante de startups em todos os segmentos, e no agronegócio isso não é diferente, e a gente convidou, juntamente com a Prefeitura, convidou ali, por meio quase de uma convocação de quem tivesse interesse de estar com a gente no stand, para participar, então a gente ofereceu um espaço, não só espaço físico, mas toda uma organização e uma infraestrutura que fosse possível que cada startup tivesse quase que um mini stand ali dentro do nosso espaço. Então, foram 18 startups, cada uma de um segmento um pouco diferente, mas todas ligadas ao agro, então eram startups voltadas à gestão do agronegócio, voltadas à alimentação automatizada de animais, a parte de avaliação de solo, a parte de produtividade, aumento da produtividade, então, assim, algumas ligadas também à questão do financiamento para produtores rurais, outros ligados à questão logística também, de insumos para produtores e para o agronegócio como geral, então, assim, realmente foi uma proposta muito interessante, os empreendedores ficaram muito felizes com o convite, porque é realmente uma feira de renome, e ao redor ali de todo esse pavilhão, ao redor do nosso stand, tínhamos grandes empresas, algumas até multinacionais, que realmente esses empreendedores tiveram a oportunidade não só de receber os visitantes da feira, mas também de dar um pulo ali, apesar de muitos deles estavam com mais de um empreendedor, então, no stand, então eles puderam usar ali aquele espaço, foram quatro dias, para visitar os stands e se apresentarem ali para essas grandes empresas, que nem sempre ele, como um pequeno empreendedor, ele conseguiria fazer isso de outra forma, ou seja, deixa eu pegar o telefone e tentar falar, por exemplo, com uma grande empresa, que é uma Cargill, que ela estava ali do lado e assim ele conseguiu, então foi bem interessante o resultado. Agora, Fabiano, você foi num ponto muito importante para eu te fazer um questionamento muito curioso, aqui a gente falando para o público, que é do agro, mas também para o público geral, mas sempre essa dúvida. A gente sabe que a agricultura em Minas Gerais, colocando aqui o nosso estado como destaque, tem a maioria formada pela agricultura familiar, então são os pequenos agricultores que fazem essa grande máquina acontecer, para as outras grandes empresas também poderem faturar, mas os pequenos agricultores que fazem parte. Primeira pergunta, ser pequeno empreendedor no ramo da tecnologia, no que diz respeito ao agronegócio, também tem espaço? Obviamente tem espaço, como você bem colocou, não só Minas, o Brasil como um todo é um celeiro de produção de alimentos para o mundo, a gente tem essa perspectiva até 2026, a gente tem ali cerca de 40% de produtividade, de produção, na verdade, de insumos para a alimentação de todo mundo. E quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, um sistema, uma inovação, ela pode vir, não necessariamente ela precisa vir de uma grande empresa. Então, o empreendedor, por menor que seja, ele pode ter uma grande ideia, enxergar uma oportunidade e por meio do seu empreendedorismo, da sua articulação, da sua argumentação, do seu planejamento, conseguir colocar isso de pé por meio de um negócio que pode ser inicial ali, que a gente chama até de startup, um modelo mais tradicional, que é quando a empresa ainda não está aprovada, então ela está começando ali com seus insumos para tentar validar uma ideia e colocar de pé um negócio. Então, assim, isso a gente tem muito no nosso DNA aqui também, que são empreendedores justamente em busca de conquistarem espaço, nessa nova economia que é formada por cada dia, a gente tem uma novidade diferente, tanto na questão econômica, mas principalmente de novas possíveis soluções que vão resolver problemas e ou melhorar a vida, seja das pessoas, dos usuários, de outras empresas e, no nosso caso aqui, de produtores rurais, que aí sim não se diz respeito ao tamanho deles. Se a gente desenvolve uma tecnologia que é importante, que ela aumenta a produtividade, ela melhora a produção, ela melhora os resultados, ela melhora o alcance do mercado por meio de canais de marketing e vendas e também na parte de gestão, ela tem acesso a atender não só pequenas empresas, pequenos produtores rurais, como você bem disse, produtores familiares, assim como grandes empresas, porque muitos problemas são incomuns. Agora, detalhe, você citou muito bem, Fabiano, que você tem aí a startup, que na prática ela não tem um caminho ainda completamente definido, as coisas estão... você vende ali naquele início principalmente uma ideia, e essa ideia é comprada como investimento e as coisas vão acontecendo e as maiores empresas que a gente conhece no mundo hoje vieram dessa forma, surgiram dessa forma, com a forma de acreditar, ou seja, a gente olha aqui para um celular de uma marca famosa, da maçãzinha, ela saiu exatamente desse acreditar, desse investimento. E como é que está sendo o lado hoje de quem investe nas startups? A cabeça está mais aberta para esses empreendedores? Ah, sim, foram ótimas colocações. Realmente a cabeça está mais aberta, porque é uma oportunidade que veio para ficar, principalmente com os cenários econômicos, principalmente de alguns anos anteriores, onde a gente tinha as taxas de juros movidas pela Selic, abaixo de, sei lá, 5%, 5% ao ano. Então, vários empreendedores começaram a buscar alternativas para investir, suas reservas, enfim, e o mercado startup em paralelo crescendo muito, e não só no mundo, mas também no Brasil. E isso trouxe essa... expandiu essa oportunidade de investimento como uma opção, realmente, para multiplicar os seus ganhos. Porém, o mercado veio amadurecendo também. Esse mercado de investidores em empresas de tecnologia, em startups, ele começou a ficar mais especialista. Ou seja, quando tudo isso começou ali, pelo menos no Brasil, em cerca de 2010, 2012, que veio a crescente ali, a nascente dessas startups, e ali o início do investidor anjo. Isso no Brasil, sim, de forma mais formal. Porque antes isso, às vezes, até sempre existiu, mas talvez com outros nomes, enfim. Mas de lá para cá, muitos investidores, investidores, eles realmente perderam dinheiro, até porque acreditavam muito na ideia, junto com o empreendedor, junto com o dono ali da startup, e muitas delas não se concretizaram como negócios de sucesso. Então, começou-se uma formulação, que a gente chama de teses de investimento, que os empreendedores, ou os investidores, começaram a ficar mais especialistas, e apostar menos da ideia e mais na questão de mercado. Ou seja, o tamanho do mercado, a solução que ela vai realmente atuar, que dor que ela está resolvendo, o tamanho de potencial investimento que ela tem que fazer versus o retorno desse investimento, o histórico do time ali, que é uma perspectiva muito interessante. Então, assim, tudo isso ficou muito mais maduro, para o lado, não só dos investidores, mas também pelo lado dos empreendedores, que também começaram a se aperfeiçoar. Ou seja, diante disso, eu preciso ser mais profissional nesse sentido. E isso começou a acontecer. E consequência disso é que várias, assim, a gente não para de ter um crescimento dos investimentos feitos em startups, não só no mundo, mas também no Brasil e em Minas Gerais. Muito bem. Xará, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, eu quero discutir com você esse fenômeno aí das startups no agronegócio nos últimos tempos, o quanto que ele tem contribuído para ampliar a visão de empreendedorismo no campo, como que isso tem mudado a vida rural, e o quanto que isso tem feito com que muitos jovens continuem no meio rural, apesar de outras oportunidades nos grandes centros. A gente vai para um breve intervalo aqui com o nosso AgroB, o jeito diferente de falar sobre agronegócio. A gente volta já já. A gente volta já. A gente volta já. Obrigado.